Tá procurando aquele gold pra caixar a conta no Nightcrawls? Não perca tempo e acesse agora reidoscoins.com.br Galera, eu me torno o parceiro oficial do Nightcrawls. Quando você compra algum pacote dentro do game, você ganha seeds gratuitamente. E para utilizar elas, basta acessar o site da WMX Play. Ao clicar na guia Apoiador, você pode enviar suas seeds pro seu criador de conteúdo favorito. Me apoie usando meu código, KSNC Hashtag3029. Não perca essa oportunidade de colocar sua semente em mim. Hoje você vai ver os eventos que chegaram no jogo e as mudanças que teve na última manutenção. Lembrando que no meu último vídeo foi sobre 5 coisas que provavelmente você está deixando de fazer ou não sabe. Eu indico fortemente você ver este vídeo porque isso vai adiantar a sua gameplay. E aí galera, como vocês estão aqui, o Sensei. Hoje galera, a gente vai estar vendo aqui as notas de manutenção, o que chegou aqui pro jogo. Chegam novos eventos aqui no jogo, que tá dando algumas recompensas como mais tiros, mais sumos pra você poder estar fazendo. Além de algumas mudanças como evento de experiência, beleza? Isso é uma coisa que já tinha na Coreia, já tá chegando aqui, já chegou aqui, né? E é bem provável que chegue também pras outras más mudanças que eu vou estar mostrando pra vocês. E galera, isso aí é notas de manutenção. Teve manutenção aí ontem. Estou gravando esse vídeo postando dia 19, dia 18, teve manutenção. E aí ele falou sobre algumas coisas aí que aconteceu durante a manutenção. Uma das primeiras coisas que aconteceu durante a manutenção, que está aqui no site, né? Foi o relatório de progresso. Foi a questão de banimento de mais 48 mil contas. Se não me engano, isso daqui já é a segunda leva, né? Primeiro foi 37 mil contas, e agora 48 mil contas. O que significa que eles realmente estão trabalhando pra manter o jogo saudável. Então, se você estiver violando alguma coisa que está aqui, provavelmente a sua conta vai ser banida. Então, fica atento, lê isso aqui pra você não perder sua conta e não tomar ban. Por algum dos motivos aqui citados, beleza? E aí também saiu aqui uma nota sobre problemas que já estão sendo conhecidos por eles. E provavelmente você vai mandar aqui nos comentários. Eles já estão cientes de alguns problemas. É um problema que o jogo do launch, né? Estava apresentando um erro, ó. Execução anormal do jogo. A versão para PC deve ser executada através inicializador. Eles já estão cientes, ó. Eles estão cientes sobre esse tipo de problema, beleza? A equipe afetada por esse problema executa novamente o seu cliente após encerrar completamente o jogo. Estão cientes desse problema. E o patch relacionado será implementado para resolvê-lo o mais rápido possível. Também tem um problema na loja. O problema é que a imagem de produtos categorizado como agradecimentos especiais era exibir de forma normal, saia do jogo, execute novamente no cliente, baixa os arquivos do patch adicionais para resolver o problema. E ele estaria programado para ser corrigido na próxima atualização. E aí tem alguns problemas que foram corrigidos. Um problema é que o cliente do jogo não estava funcionando corretamente. É uma mensagem de código. Esse erro aqui aparecia para a galera. Foi corrigido aparentemente, beleza? E aí também teve um outro aqui sobre a questão da loja. Um problema é que alguns dispositivos que usam determinados provedores de serviços de rede não conseguiam prosseguir com a compra do produto. Isso aqui estava acontecendo bastante. A galera tentava comprar, não conseguia comprar, dava erro, beleza? E também estava tendo erro aqui na missão. Um problema é que algumas missões de evento da ordem de melhoria de equipamentos dos covos nortinos não contavam para o cumprimento do requisito, né? Então isso aqui também foi corrigido, beleza? E o evento que chegou aqui no jogo, que vai ser bem bacana. Resumo do novo evento. Para apoiar ainda mais o desenvolvimento dos nossos membros, preparamos dois eventos. Novo evento de check-in, para ganhar vários itens e materiais com o evento de missão para ganhar bilhete de invocação e visual de arma em montaria. Não perca essa oportunidade de receber suas recompensas. Aqui ele fala para o seu primeiro evento de check-in. Que é basicamente você logar ao longo dos dias, pelo menos uma vez ao dia, beleza? E aqui ele explica que durante o período do evento você pode acessar o jogo e ganhar as recompensas do evento. Você pode conferir e obter as recompensas através do equino do evento na parte superior da tela do jogo. Todos os itens fornecidos como recompensas dos eventos não podem ser negociados. Se a gente clicar aqui, a gente vem aqui para a questão do evento e ele explica melhor, beleza? E aqui ele fala sobre o evento de check-in de 7 dias, para você fazer o login. E aqui mais embaixo ele mostra quais são as recompensas, beleza? Aqui no primeiro dia você ganhou o menor estimulante de crescimento no limite 2. Eu vou mostrar isso aqui dentro do jogo, beleza? No dia 2 você ganha um componente de aeronave. Isso aqui é interessante para você fazer asa. Bolsa de ouro, ouro todo mundo quer. Está bem, esse caso é bem caro. Está bem difícil de conseguir a skill de 9 milhões. A maioria da galera está com esse problema aí no gold, né? Vai ter também baú de seleção de material de terzanato, beleza? Mais um baú de ouro aqui, interessante. Vai ter um item aqui da vigilância. E no sétimo dia você ganha ali alguns sumos de arma ou de arma. Aí você que escolhe, beleza? Basicamente esse evento de check-in é esse evento aqui dentro do jogo. Se a gente clicar aqui na aba evento aqui dentro do jogo. E a gente descer um pouquinho aqui embaixo. Está aqui. É basicamente uma pote de XP. Aqui a peça para você fazer a sua asa, beleza? Aqui o pau de ouro, ou seja, gold, né? Para você. Aqui os materiais onde você pode estar craftando seus itens materiais azuis, né? Basicamente os materiais raros de outros materiais. Aqui mais um baú de ouro. Aqui tem esse evento aqui do tônico, beleza? O tônico para você aumentar seu acerto, aumentar a defesa, aumentar o ataque. E aqui o baú onde você pode ganhar alguns tiros. Interessante, né? Descendo um pouco mais embaixo, ele fala sobre o evento de conclusão de missão. Detais do evento. Ganha itens de recompensa ao concluir missões durante o evento. Confira e obtém as recompensas através do ícone de evento na parte superior. A mesma coisa, se a gente for clicar aqui em olhar melhor, né? Ele vai mostrar aqui quais são essas recompensas, né? Criação de equipamento 10 vezes. São dois eventos aqui, tá galera? São dois de uma vez aqui, de uma vez só. São dois eventos de uma vez só, né? O treinamento de brandite e disciplina, beleza? Aqui são a criação de equipamento. Então você vai criar equipamentos aqui. Você pode criar qualquer coisa aí. O ideal é que seja na profissional para você ganhar experiência, né? Eu vou fazer aí no vídeo a respeito disso. Ah, e tem a questão aqui de melhorar o equipamento. Melhorar o equipamento até 20 vezes. Doar para a guilda, beleza? Se você não está em uma guilda, entra em uma guilda. E aqui estão as recompensas, que são bem interessantes. A gente vai estar olhando dentro do jogo. E depois tem aqui a questão de derrotar os monstros. Essa aqui, provavelmente, você já deve estar associando se você fez na semana passada. Derrote os monstros 6 mil vezes, 3 mil vezes, né? 6 mil vezes. E aqui tem as recompensas, que são 11 tiros de arma, 11 tiros de montaria. Aí depois mais 11 tiros de armas, mais 11 tiros de montaria. E depois, no final, você ganha aqui estilos lá lendários, né? Que tem uma chance de vir em alguma coisa lendária. Aqui dentro do jogo, a gente pode ver esse evento aqui nessa mesma aba aqui, clicando em evento. Aqui o treinamento de Luca, que é exatamente esse evento aqui. Inclusive, eu já fiz duas partes aqui. Só faltam essas quatro. Dá muito tiro aqui, galera. 11 tiros de armas. Então, aqui você tem 33 tiros de arma, beleza? E 33 tiros de montaria. Você pode ter a sorte de estar pegando. Completou tudo, você ganha esse baú. E esse baú, ele vem com a possibilidade aqui de você estar pegando alguma coisa lendária aqui de skin, beleza? Isso aqui pode mudar a sua conta, galera. Pode mudar demais a sua conta, você ir dar água para o vinho. E aqui também tem a de montaria, beleza? Lembrando que você só escolhe um ou outro, você não consegue pegar os dois. Descendo um pouco mais embaixo, treinamento de Bandit. E foi aquele primeiro que a gente viu. É sobre a criação de equipamento. Então, você vai ter que criar pelo menos 20 vezes para você pegar esse aqui também, beleza? Fortalecer equipamento, é só você upar o equipamento. Então, à medida que você vai julgando, você grafita um item azul e você upar ele, você completa isso daqui. Ou colocar alguma coisa dentro do quadro que você tem que upar, beleza? Então, fortalecer equipamento é basicamente você upar o seu equipamento. E doar para a guilda, é só você estar dentro de uma guilda e estar doando para ela. E você já vai estar completando este evento, beleza? E também vem aí, galera, nessa manutenção uma coisa bem interessante. Que foi aqui um ajuste na masmorra. Onde está dando agora muito mais experiência. Eu não sei se foi um ajuste de 100%, mas está bem mais alta a questão aqui de experiência. Se você entrar aqui dentro, está lotado de gente agora. Agora o pessoal está tudo aqui dentro farmando. Então, tenta fazer um horário que está mais vazio ou entra ali no APT. Para você conseguir estar aproveitando melhor. Porque está bem cheio mesmo, o pessoal está aproveitando. E se não me engano, lá na Coreia, isso aqui ia revezando, ele ia mudando. Ou vai ser algo semanal. Por exemplo, essa semana no evento, é isso aqui. Provavelmente, em uma outra semana, deve mudar. Então, se realmente isso acontecer, começar a ser algo semanal, é interessante você começar a guardar isso aqui. Para a época que estiver com o evento e você utilizar, né? Quando tiver o evento, para você aproveitar melhor. Nesse caso aqui, eu tenho 5 horas a mais, né? Então, a gente tem o tempo aqui diário, mais 5 horas a mais aqui que eu posso estar utilizando aqui dentro, beleza? E galera, enquanto eu estava editando este vídeo, eu percebi que chegou alguns eventos aqui também, beleza? Aqui na loja, onde você pode estar caixando aí, se você tem interesse. E aqui tem um evento, onde você consegue estar comprando tiros, summons, por gold, beleza? Sem de gold, aqui você consegue estar pegando alguns tiros adicionais. Fora aqueles diários que você já pega aqui na invocação, beleza? Então, também tem esse evento aqui que chegou. E eu não tinha visto, estou incluindo aqui nessa parte do vídeo, beleza? Então, foi isso que chegou aí nessa manutenção agora. Essas são as novidades dentro do jogo. Deixem aí nos comentários se vocês gostam de um vídeo assim, mais informativo, trazendo as novidades. Para você ficar sabendo tudo o que está acontecendo aqui dentro do game, beleza? Deixem aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já tinha visto ou não essas mudanças. Ou deixe um comentário aleatório como... Pinguim do deserto. Só para eu saber que você viu esse vídeo até aqui. Tamo junto, galera. Obrigado e até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti